Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mister Spencer Locações de trajes para festas Descontos especiais para comissões de formatura 3026-6668 O Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo recebe muitos eventos Você sabia que você também pode fazer seu aniversário Ou sua festa de casamento lá? Dá só uma olhada Música Considerado um dos espaços mais modernos e bem equipados para eventos do Centro-Oeste O Centro de Convenções Arquiteto Rubem Gil de Camilo Tem uma excelente estrutura que ocasionou em algumas conquistas Como o Grande Prêmio Brasileiro de Eventos O Centro de Convenções todos os anos concorre e já ganhou várias vezes o Prêmio Caio Que hoje é o top na área de Centro de Convenções Isso é de nos orgulhar e sem dúvida nenhuma De deixar um compromisso maior De cada ano fazer melhor e transformar cada vez mais o Centro de Convenções Nesse equipamento adequado para atender essas necessidades Música É um local privilegiado Onde possui infraestrutura moderna Com projeto arquitetônico arrojado Bom, a estrutura foi criada já há 15 anos atrás Mas nós, gradativamente com o tempo, nós estamos adequando esses espaços do Centro de Convenções Com a necessidade dos nossos clientes O Centro passa agora, inclusive, por uma reforma E essa reforma, ela vem exatamente para atender essas necessidades dos eventos que estão ocorrendo E dos eventos que nós estamos captando com o Conveixo Ubirô, com a Prefeitura Para que venha Campo Grande, para que atenda essas necessidades E que a gente consiga realmente transformar Campo Grande nesse grande centro de eventos O Centro de Convenções permite a realização de grandes eventos Em suas variadas exigências e formatos É um ambiente que proporciona inúmeras possibilidades Música O local é responsável pelo aumento do fluxo de turistas E tornou-se um espaço muito benquisto pela população sumatogrossense Além de congressos, feiras, os eventos mais voltados para a área técnica Nós demos um passo importante no Centro de Convenções Que é abrir o centro para eventos sociais Aqueles eventos que a comunidade pode estar fazendo Para a sua família, seja casamento, seja aniversário As próprias formaturas que acontecem aqui Que é um evento social Eu acho que esse foi um passo importantíssimo Nós abrimos a porta realmente do centro para a sociedade local Música Muito obrigado pela visita E eu deixo um convite para você acessar outras matérias No nosso site www.eventostv.net Festas e eventos TV Você e todo mundo vê